O que vem a ser felicidade Toda explicação perde o valor É tão claro e simples que é verdade Quando alguém diz que invade a fronteira do amor E sem perceber levar consigo Uma cauda aberta de pavão Que é como um baralho sobre a mesa Feito um leque azul turquesa Ventilando o coração Como tudo é tão diferente O ciúme, a dor O amor, a paixão Mas a felicidade é tudo junto Todo tempo num segundo O mundo não explicaria Nem se a flor viesse antes do botão Esse sentimento poderoso É um estado, é capital, é um país O que há de mais maravilhoso É descobrir que o tempo inteiro Estava um palmo do nariz E todo percurso transcorrido Leva-nos a ser contidos Quando tudo é explosão Porque a felicidade é um rio denso E precisa de silêncio Pra falar ao coração A felicidade é um palmo do nariz A felicidade é um palmo do nariz A felicidade é um palmo do nariz É um palmo do nariz A felicidade é o thin A felicidade é um palmo do nariz O que dá uma emoção